Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Hoje eu resolvi postar um vlog, o que tem dentro da minha dispensa. Bom, aqui não é como no Brasil, que você tem um lugar só pra ser uma dispensa. A dispensa nossa, gente, é o nosso pequenos armários, porque eu moro no Japão, e aqui tudo é muito pequeno, tudo é a medida certa pra tudo. Mas eu sou brasileira, eu gosto de muita coisa. Eu não sou como japonês que compra tudo pra semana, não. Eu já compro muita coisa por mês, que é bem mais econômico. E hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu tenho dentro do meu armário. Confesso pra vocês que não está muito bem arrumado, mas como vocês já são de casa, vocês não vão ligar pra bagunça que tá, né? Eu e a Mega Indelicada resolvemos fazer esse vídeo em colaboração, pra sempre estar interagindo com o nosso público. E eu convido a vocês, depois de ver esse vídeo, ir lá no canal dela, pra gente ver o que que ela coloca dentro da dispensa dela, o que que ela tem dentro da dispensa dela. Tá bom? Vão lá e deixa seu comentário. Eu vou deixar o vídeo dela, esse vídeo dela, na descrição, e o canal dela no final do vídeo também, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que que eu tenho. Não se assuste com a bagunça aí não, viu, meu povo? Não se assuste não. Eu sou dona de casa, mas eu tenho muita coisa pra fazer, assim como vocês também tem em casa. E não é sempre que a gente deixa as coisas tudo arrumadinho, não. Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês a minha vida real, né? Minha bagunça. Bom, então eu vou começar mostrando aqui nessa gaveta, onde eu guardo as grandes coisas de comida de besteira, sabe? Eu coloco tudo aqui dentro dessa gaveta do armário. E aí aqui tem bolacha, tem bolacha de coco, essa aqui, ó, outra pacote de bolacha de coco que eu gosto. Tem bolacha de maizena, essa aqui. Aqui tem um bolo, tem chocolate, batata, batata. Aqui tem essas bolachas do Brasil que eu comprei pro Lucas. Tem chocolate aqui. Bom, é que eu deixo todas as guloseimas dentro dessa gaveta. Aqui tem pão, tem dois pães aqui, saco. Café, aqui tem bastante café instantâneo. Aqui também é café. Aqui, aveia. Isso aqui é uma granola. Aqui tem sucrilhos. Aqui tem uns bolinhos de oknal que eu trouxe. Tem bolacha de... Um pacote de bolacha aqui. E aqui tem um pacotinho de biscoitinho. Aqui. Aí nessa gaveta aqui tem algumas coisas também, igual, ó. Eu tenho três, seis pacotes de granola de um quilo e duzentos. Eu deixo aqui e isso aqui é um azeite. Eu não tinha onde colocar. Aqui em casa a gente consome muita granola. E esses pacotes é um quilo e duzentas gramas. É bastante, gente. Pra um mês só tem seis pacotes. Aí aqui que eu coloco o resto das coisas. Eu vou mostrar mais ou menos, porque olha a bagunça que tá. Tá praticamente uma arapuca, né? Então eu vou mostrar mais ou menos, tá? Aqui fica... Esse aqui é feijão do Brasil. Esse aqui é maisena. Ó. Esse aqui é cebola. É uma cebola crocante que eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui tem um saquinho de rashi. Esse aqui é chá de camomila que eu tomo sempre. Tem fubá, gente, do Brasil, ó. Que eu compro no produto brasileiro. Tem esse negócio aqui que eu coloquei no yakisoba. É tipo uma casca de cebola, ó. Tá vendo? Eu não sei o nome disso aqui não, mas fica muito gostoso. Eu adoro. Tem mais chá, gente. Na verdade eu tô precisando organizar isso aqui. Mas falta espaço e tempo também, né? Porque aqui no Japão o nosso tempo é curto. Aí aqui, ó. Eu costumo deixar as coisas que estão abertas. Porque... Pra não misturar, né? Mas ali também em cima tem. Só que aqui eu deixo mais. Igual aqui. Isso aqui é sal grosso do Brasil, né? Porque no Japão acho que nem existe. Acho que tem sal grosso, mas eu nunca vi. A gente comprou no... Compramos no produto brasileiro. Tem açúcar. Isso aqui... Como é o nome disso? Ah, isso aqui eu uso pra fazer tapioca, mas eu esqueci o nome, gente. É como se fosse um amido de... Não amido de milho. Porvilho. É porvilho. Porvilho japonês, ó. Esse aqui, ó. Aqui tem maisena aberta, coco aberto. Esse aqui é coco. Eu comprei lá no produto brasileiro, mas tá tudo inscrito em japonês. Tem farinha de rosca. Aqui é leite, ó. Leite em pó do Brasil, ó. Do Japão. Esse aqui é o leite em pó. Ai, meninas. Fica aqui um pouco de tudo. Se eu for mostrar tudo, eu vou ficar muito tempo mostrando pra vocês, tá? Esse aqui também que tá aberto é pocari. É tipo um hidratante, sabe? Porque você toma pra hidratar o seu corpo no lugar da água, se você quiser, né? Pra não desidratar. Esse aqui meu esposo ganhou. Ele ganhou do trabalho dele. A fábrica dá porque os funcionários têm que estar sempre bem de saúde no verão. E aqui eu deixo algumas coisas que eu uso todos os dias, quase, né? Esse aqui é sal, mas tá fechado. É que o outro tá acabando. E eu só compro esse sal aqui. Esse aqui é pó royal daqui do Japão. Fermento químico pra fazer bolo. Aí tem aqui um vinagre, vinagre não, um azeite, óleo. E aqui também tá, gente, que bagunça. Tô até com vergonha. Tem mais sal grosso, porque aqui tem sempre fazer churrasco. Feijão, macaroni, isso aqui. Tem nescau que eu comprei num produto brasileiro. Olha os meus trigos caindo. Esse aqui é trigo, trigo pra pão também. Pão e bolo. Tô com dois trigos abertos. Agora pergunta por quê, que não sei. Aqui, esse aqui é pra fazer panqueca. Muito gostoso. Aí tem esse aqui que é pra fazer takoyaki. É uma comida japonesa. Eu amo takoyaki. Esse bolinho aqui que vocês estão vendo, tá vendo aqui? Ó. Esse aqui é o takoyaki, gente. É muito gostoso. Muito. Eu amo. Na verdade, esse aqui é um trigo, né, dele. E aqui é trigo de pão. Esse aqui. Isso aqui, ó. É o açúcar que eu uso. É um açúcar mascado. Parece... Tem gosto de rapadura. Eu tô comprando, no momento, esses açúcares, assim, que eles são mais saudáveis. Bom, gente. Bom, gente. Aqui eu ainda deixei aqui, esses aqui são os carés do Japão. Essa comida aqui. Tem esse aqui que é o caré também pra adulto. E esse aqui é pra criança. E esse aqui é um outro também, que é muito gostoso. Tá aqui, gente. Na verdade, eu tô precisando organizar. Esse aqui é um pacote de farinha do Brasil, que eu comprei no produto brasileiro. Aqui tem uns vidros que eu uso. E aqui ficam uns outros temperos que eu sempre tô usando todos os dias. Eu deixo aqui. Esse aqui são os temperos do Brasil. Aqui atrás eu deixo também um monte de reserva. Coloco todos aqui. E aqui... Ó, esse aqui é do Brasil. Meu marido que usa. Esse aqui também é do Japão. E esse aqui é aquela cebola que eu mostrei pra vocês, que eu coloco dentro desse vidro aqui. Bom, gente. Essas coisas aqui que eu tenho pra mostrar. Aqui é a minha geladeira. Então, se vocês querem ver o que que tem aqui dentro dela, vocês me deixam muito like. Tem dentro da minha geladeira que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que tem aqui dentro dessa geladeira pra vocês, tá? Então, deixa bastante like. Comentem aqui que eu vou falar pra vocês o que que tem aqui dentro. Gostou de ver a bagunça que é? Mas eu tenho muitas coisas legais pra mostrar pra vocês. As comidas, né? Aqui no Japão tem muitos produtos brasileiros. Principalmente na região que eu moro. Eu sou da região de Aitken, aqui no Japão. E tem muitas coisas do Brasil. Tem feijão, tem a gohan. Não, porque não compensa comprar a gohan. Mas tem muitas coisas aqui do produto brasileiro que dá pra gente se virar muito bem, tá bom? Principalmente carne, pra quem gosta de comer carne, né? Pra fazer um churrasquinho. Tem bastante tempero também. E eu compartilhei com vocês essas aí foram as minhas coisas. As minhas dispensinhas aí. Bom, meus amores, vocês viram que eu mostrei a minha geladeira. Então, se vocês querem ver mais vídeos e o que tem dentro da minha geladeira, deixa muito like nesse vídeo. E deixa o seu comentário também. Que é pra me mostrar o que que tem dentro de uma geladeira de uma brasileira no Japão. Que vocês aí acham que a gente só come peixe cru. Não, a gente não come só peixe cru não, tá bom? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, que é muito importante pra mim. Vão lá no canal da Mega Indelicada, que eu vou estar lá olhando pra ver quem foi, viu? Deixa o seu comentário lá também, que eu vou lá ver o comentário de vocês. Pra me deixar like lá no comentário de vocês, tá bom? Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei, que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!